Dos atuais lançamentos, Anten talvez seja o mais polêmico de todos. A central Xbox fez a análise deste game e o resultado da nossa experiência você confere agora. Situado em um planeta sem nome, os jogadores assumem o papel de uma lança. Aventureiros heróicos que usam poderosos exoesqueletos para defender a humanidade das ameaças, além das muralhas de suas cidades. O título do jogo se refere ao Hino da Criação, uma força poderosa e misteriosa responsável pela extraordinária tecnologia, fenômenos e ameaças do mundo. Na narrativa principal, o freelancer do jogador é encarregado de impedir um vilão chamado Monitor, de assumir o controle de Hino. Para tal façanha, você poderá jogar com quatro diferentes tipos de personagens, podendo alterar entre eles de forma rápida durante as missões do jogo. Tempestade, Patrulheiro, Colosso e Interceptador. O jogo pode até ter uma história mediana, mas a gente não pode deixar de observar que tem um enredo rico em detalhes. Uma narrativa que, se você tiver paciência, te envolverá nas centenas partes de diálogos que acontecem. Além dos diálogos, existem dezenas de documentos e outras coisitas más que encontramos pela base Forte Tarsis, onde é basicamente o local onde você terá acesso a suas missões, contratos e também a alguns mercadinhos, a Forja e seu freelancer. Falando em Forja, essa é uma das principais novidades em Anthem. É aqui que a evolução do seu personagem acontece. Ao final das missões, todos os itens que você ganha, vai direto pra lá. E, consequentemente, você pode acessar seu inventário rapidamente, finalizando a rodada ou através do Forte Tarsis. Anthem possui evolução única de level de 1 a 30. Isso significa que, quando chegar ao nível 20, por exemplo, poderá usar seus equipamentos em todos os 4 freelancers que tem direito. Ou seja, o jogo permite utilizar as armas componentes em todos os seus personagens, melhorando rapidamente os seus status, para poder atuar em missões com dificuldades mais altas. Não pense que pare por aí. A Forja também permite que você fabrique itens com uma intensidade e imensidade de rapidez. Precisa de uma melhorada no level e não consegue encontrar nas missões? Colete itens pelo mapa e faça você mesmo. Acredite, voar se torna uma das coisas mais prazerosas nesse jogo. E essa simples função está para o jogo, assim como a respiração está para nós, seres humanos. Vital para a sobrevivência. E é voando que também descobri o quão divertido e inovador e particular Anthem é. Toda a mecânica que envolve essa parada de voar é insana. Você pode planar, atacar, criar combos, fazer ligação para o seu inimigo. Tudo isso enquanto voa. Se estava precisando de uma novidade para comprar o jogo, essa já te dá uma grande vantagem. O feijão com arroz do jogo é completar a história. Cerca de 10 horas de duração. Chata ou divertida, curta ou longa. Ela é o pontapé para o que você vai se transformar. As fortalezas são missões em que você pode fazer as famosas raids. E como de costume, possuem diferentes momentos e objetivos. E no final, você enfrenta um chefão. E você já estava esperando. Anthem também tem o formato de modo livre e nele não existe fim. Você pode ficar pulando para lá e para cá, procurando os eventos que aparecem em XYZ lugares. E no final, é só agradecer o baú com itens que você ganha. Ótima opção para quem quer ficar farmando poucos de XP. Mas nem tudo são flores. O game já recebeu algumas atualizações onde os desenvolvedores prometeram que tinham corrigido pontos mais básicos. Como drop de itens para quem já está acima do level 30, conexão com o servidor e etc. Mas parece que isso está um pouco longe de acontecer. Dentre os casos que citamos acima, os que presenciam continuamente são queda do servidor e perda de som do jogo. Este último, inclusive, requer que você feche e reinicie o jogo. Em alguns casos, é necessário reiniciar o seu Xbox para que tudo volte ao normal. Resumindo, Anthem é o completo oposto de um jogo tradicional da BioWare. Possui um sistema de combate e movimentos impecável. Tem um mundo intrigante e há muita potência para os desenvolvedores trabalharem em futuras atualizações de conteúdo. Mas, como mencionamos, os sistemas de combate e seus movimentos tornam esse jogo uma alegria absoluta de jogar. A novidade de voar em torno do campo de batalha, conjurando trovões, chuva, mudanças climáticas, o gráfico e as milhões de partículas usadas no total, era algo que não tinha visto na vida. Há muito mais que a BioWare pode fazer. Esperamos que ela esteja ainda mais compromissada nas próximas atualizações. Como sempre, jogue para se divertir e não para se frustrar.